Como é que é, maltenha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e bem-vindos aqui a mais um episódio de FIFA 13, meus caros. Eu vou-vos trazer aqui pela primeira vez o meu Ultimate Team, ou a minha equipa do Ultimate Team, que levei aqui uns dias e dias para a poder fazer. Já joguei com ela, sim, num online tournament e quis deixar, não o primeiro jogo, mas o segundo, o primeiro jogo não consegui gravá-lo, o segundo jogo que fiz aqui neste Ultimate Team. E vou-vos mostrar essa equipazinha, que já tem alguma qualidade, é uma equipadora feita do campeonato português. Este Ultimate Team tem a possibilidade de jogar torneios ou as seasons, que era o head-to-head do FIFA 12. Bom, vamos agora aqui à equipa e vou-vos mostrar alguns dos jogadores da Liga Portuguesa que eu fiz. Temos aqui já alguns reservas, que me permitem recuperar a setemina dos jogadores. Temos aqui como avançado o Rodrigo, do lado direito, a extrema-direita temos o Gefran, do lado esquerdo temos o Atzo do Porto, o Homem Corre, como se não houvesse amanhã. Tenho também a extrema-esquerda do Diacapel, como vocês puderam ver ali, que aliás vou trocá-lo, já fiz a troca para este jogo. Depois aqui a meio-campo tenho o Elias do lado esquerdo, tenho o Lucho Gonzalez ao meio e do lado direito tenho o Hugo Viana. A defesa, tenho do lado esquerdo o Alexandro, do Porto, a centrais tenho o Garay do Benfica, tenho o Maicon, a central, e do lado direito tenho o Xandão do Sporting. E a guarda-redes? Ops, o Rui Patrício, não é? Acabei de fazer aqui uma troca sem querer. A guarda-redes é o Rui Patrício. Vou-vos mostrar agora aqui os reservas, como já vos falei, tenho aqui defesa direito, o extremo-esquerdo o Atzo do Porto, para o Meicampo Scars. A ponta-de-lança tenho aqui o Martínez do Porto, a extremo-direito tenho aqui o Carrilha do Sporting, defesa central o Jardel. A extremo-esquerdo tenho também o Varela, e depois tenho aqui uns para a troca, para ir recuperando a fitness dos jogadores, para o Meicampo Udefur do Porto, o Vanelsvinken do Sporting como avançado, e mais um central, Ruben Amorim. E é assim, maltinho, esta é a minha equipa possível, e vão ver já a seguir aqui. Ah sim, como treinador tenho o After Power, o holandês. E vamos dar aqui início já à partidinha, ao meu melhor jogo até o momento. Aliás, foi o meu segundo jogo que o primeiro perdi, se não me engano, por 3 a 2. Damos aqui iniciozinho já à partida, eu aqui com uma troca suavezinha de bola aqui pelo meio, o Viana mete e o entra logo em altas aqui com a troca de bola. Lucho Gonzalez, para o lado esquerdo, para o Elias, de Capel, o extremo-esquerdo, tenho a bola no avançado, que é um excelente avançado. Tenho aqui o Elias, o central, e tendo o cruzamento, e não consegue. Sai aqui um canto, e sai já aqui o primeiro perigo por parte do Rick. Pumba, e sai o golo, é o grande golo aqui por parte do Maicon, tive ali um bocadinho de sorte com este ressalto, mas a surtir já aqui um grande golo. Aqui neste lance, após uma tentativa de ataque do adversário, eu consigo anular o ataque ao adversário. A bola acaba por levar para o adversário meio campo, eu consigo o roubo, mete a bola do lado direito ao Jefferan, e ele consegue aqui uma finda magnífica em cima do primeiro adversário, vai direito ao defesa, parte o defesa todo, e colocado ao segundo posto, e consegue um grande golão. Este é o meu primeiro grande golão aqui neste FIFA Ultimate Team, nas Seasons, este Jefferan arrebentou completamente, meus caros. Aqui vamos ver uma excelente jogada do adversário, em que ele faz aqui uma troca de bola ao meio campo, e vai ser o primeiro golo do adversário. O homem corre aqui com o seu extremo esquerdo, Giancherini, e consegue aqui um cruzamento espetacular, e um tiro de cabeça para dentro da baliza, e o meu adversário reduz a diferença para um a dois. Mas não vai ficar para aqui, meus caros. Aqui nesta jogada, acaba por anular mais um ataque do adversário, aqui com um excelente contra-ataque, a meter a bola no Diacapelo. O Diacapelo isola logo aqui o Rodrigo, o Rodrigo em corrida, eu tento fugir aqui para o lado esquerdo, porque penso que o guarda-redes vai em cima, não sai, atrapalha um bocado, com um bocado de sorte, soga para o Diacapelo, Rodrigo, 21, e consegue colocar a bola ao segundo posto, um grande golão do Rodrigo. Eu aconselho vivamente para quem esteja a pensar em fazer uma equipa portuguesa, a comprar o Rodrigo. Vamos ver agora aqui nesta jogada, o adversário reduzir mais uma vez o resultado em um golo, vai acabar por ficar 3 a 2, ele faz aqui um excelente trabalho do lado direito, consegue se livrar do meu defesa esquerdo, e vai subir, sobe, 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 e faz um cruzamento para trás, e de primeira com o Giancherini consegue meter um golo no fundo da baliza. O Rico aqui vai acabar por matar o jogo, consegue anular aqui um ataque do adversário, mete a bola aqui do lado esquerdo, no Elias começa esta lindíssima jogada, isola aqui do lado esquerdo na linha o Diacapelo que segue por aí fora, e consegue puxar, soltar-se o defesa, volta a meter no Elias, para finalizar aqui em beleza, ao segundo posto, o Elias com um grande golaço, e acaba por ficar no 4 a 2 este jogo. E foi assim maltenha, foi um dos primeiros jogos neste Ultimate Team, vocês vão ter mais do mesmo, eu peço desculpa por não estar a jogar e comentar ao mesmo tempo, mas deixa-me apurar um bocadinho mais no jogo, neste Ultimate Team, tornar-me um pouco mais profissional, melhorar a minha skill de jogo, que vos prometo que vamos ter gameplay comentado. Eu ainda me atrapalho um bocadinho a jogar e a comentar ao mesmo tempo, porque gosto mais de estar concentrado para conseguir arrancar cada vitória. Estes são os meus primeiros 3 pontos, logo no segundo jogo deste Ultimate Team. Maltinhas, já sabem, comentário, favorito, likezinho, e obrigado por acompanharem. Rico fazeres, fui!